Salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Aldo da Sejam Bem-vindos a mais um vlog, a mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje é muito especial, mano, vamos falar de Memorial das Conquistas Hoje tá completando 20 anos, estou em São Paulo, mas pedi pra Luiz ir lá e tentar gravar algumas coisinhas pra vocês E é isso, bora pro vídeo, bora pro vlog, bora pro conteúdo Antes de começar o vídeo eu tenho dois recados Rifa, Santos e Flu, nesse QR Code aqui por 99 centavos Vou explicar pra vocês como funciona, deixa eu ouvir mais aqui Seguinte, no link da descrição tem o link da rifa Você clica, vai abrir o rifa digital, você seleciona seus números Paga por Pix pelo número que você comprou E é isso, mano, rifinha por apenas 99 centavos Pro próximo jogo do Santos contra o Fluminense E é isso, boa sorte pra todo mundo que participar E muito obrigada, e pode ter certeza que tá ajudando muito com as viagens do canal, fechou? Segundo recado, isso não tem nada a ver com o primeiro A Isabel Lutiesi do Santos, ela tá concorrendo ao prêmio de RP do ano E cara, a Bel é muito gente boa, a Bel é muito legal É uma excelente profissional Mano, não sei se vocês conhecem a Bel Ela faz parte do time de relações públicas do Santos Faz parte do time de comunicação Mano, e eu conheci a Bel pelo lance da Luiz e do Barbosa Ela ajudou, mano, se não fosse ela não ia ter rolado Poderia ter rolado mais pra frente Mas não ia ter rolado como que rolou E o quão especial foi o lance da Luiz e do Barbosa Toda aquela tour que a gente fez, o vídeo tá por aqui Sempre que você ver alguma ação rolando no intervalo do jogo Pode ter certeza que tem o dedo da Bel nisso E mano, ela é muito carinhosa comigo e com a Luiz Ela sempre foi muito legal com a gente E eu espero que vocês nos ajudem votando na Bel Tá aqui na descrição também o formulário pra você votar E é isso Bom, a Luiz vai mostrando e eu vou aparecendo aqui pra comentar algumas coisas Bom, bem-vindos ao meu nome da Sônia Vista Muito grande de história Daqueles artistas que estavam aqui na época A gente está com o novo aniversário de 2017 De novembro de 2003 Hoje está sendo um parco muito importante pra nós Então, por exemplo, essa comemoração a gente está sentindo Prazeres, novos nos viciados, novos nos viciadores E poder fazer parte do pessoal da muita gente Beleza? Quem aqui fez o resgate pelo sócio Vem, levanta a mão Então, esse pessoal pode vir um pouquinho mais aqui na frente Que a gente vai me ligar pra vocês também Bom, Camila, uma galera aí Que a gente gritou bastante com eles Nos anos que eu fiz o mesmo Nós teremos a presença de um servidor mundial De Elano, Alberto, Mauro e Léo E vocês podem ficar à vontade Podem ter essa resenha com eles Bater foto, pedir autógrafo, pedir vídeo também Tá bom? Logo mais, vai ser servido pra vocês É uma frente lá no fundo do museu E eu espero que vocês se sintam à vontade Tá bom? E mais uma vez, muito obrigado a todos Vocês foram convocados E vai estar aqui pra gente hoje Que vocês fazem parte dos 20 anos do Memorial dos Convistos Tá bom? Muitíssimo obrigado Pessoal, mais uma vez Trouxe o áudio pra gente Muitíssimo obrigado Obrigado. 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 A primeira coisa que eu vou falar é a minha história comemorial. A primeira vez que eu fui lá, já fui algumas muitas vezes, foram dias importantes na minha vida. O primeiro eu, pô, eu era muito criancinha, essa história me emociona, sempre que eu conto ela eu choro, então vocês sabem que eu sou chorando. Eu fui comprar ingresso para um jogo de Santos com meu avô, a gente ia comprar lá em São Vicente, na loja de Santos que tinha em São Vicente, só que a loja estava fechada, ou não tinha ingresso, eu não lembro. E a gente, mano, já estava lá, já estava na metade do caminho, a gente resolveu ir para a vila, comprar o ingresso lá na bilheteria da vila. E aí a gente já estava lá, já tinha perdido o dia, e aí a gente resolveu ir no memorial. Eu não lembro se antes tinha aquela visita para você entrar no vestiário, conhecer o gramado. A gente comprou a visita no memorial, meu avô me contou muitas histórias, tipo, do time do Santos que ele conhecia, ele me contou várias coisas. E a gente foi passear pela vila, eu não sabia nem se podia. E aí a gente encontrou uma porta aberta, a gente entrou, a gente passou, e atrás ali do, mano, tem a descida assim do jogador. Ó, ali onde você entra no portão 1 e 2, tem um portãozinho de ferro, ali estava aberto, tinha um cara mexendo na grama, aí, mano, tipo assim, a gente foi entrando, eu fui olhando assim. Aí quando eu vi, mano, tipo, estava o campo assim na minha frente, sem nada, sem nada, o portão estava aberto, estava o campo assim. Eu fiquei tipo, mano, besta, fiquei tipo, meu Deus do céu. E aí a gente tirou essa foto aqui, um arrependimento que eu tenho, eu já contei para vocês, foi não ter tirado uma foto com o meu avô dentro do campo. Mas essa é uma lembrança que eu vou levar para sempre no meu coração. A segunda coisa foi em 2020, 2021, eu gravei uma reportagem para a Record lá, só que eu não sei aonde está essa reportagem, eu não sei que fim deu. Era para, tipo, gravar dentro da vila, só que a gente acabou gravando no cineminha lá, porque parece que não estava um tempo tão bom. Esses foram momentos importantes para mim. Bom, e hoje, mano, teve uma programação toda especial em comemoração aos 20 anos. Mano, todas as visitas guiadas, tinha alguma surpresa, simplesmente, tinha os ídolos eternos, o baleio e o baleião. João Paulo e Arzu, mano, muita gente, hoje foi muito legal. Se eu pudesse, eu teria passado o dia inteirinho, inteirinho lá no memorial, gravando tudo para vocês. Estou aqui, seu Paulo e não rolou, e a Luísa fez esse corre para a gente. Ela pegou o último horário, que foi uma ação com os sócios e com alguns convidados. Quero agradecer ao Carlos, que fez esse corre para a Luísa estar lá dentro também e gravar esses vídeos. E é isso, gente. Se você não conheceu o memorial ainda, vá conhecer, guarde um espacinho. Não sei quando que a vila vai vir abaixo. Guarde esse espacinho para você conhecer mais um pouco da história dos Santos. Se você não conseguir, tem o meu visitante estados aqui, tem boa parte dele lá dentro do memorial. Todas as informações do memorial, telefone, Instagram, no Instagram, eles respondem vocês também. Mas espero que a Luísa tenha conseguido transmitir para vocês o quão especial foi. Espero que eu tenha implantado um pouquinho de curiosidade em vocês, de vontade em vocês em conhecer o memorial. Muito obrigada por assistir o vídeo. Tamo junto, é nóis. Não esqueçam de votar na Bel. E se você puder, compra a rifa, que vai estar ajudando a gente demais. Tamo junto, é nóis. Até o próximo vlog. Música Música